Você vai ver. Na edição de hoje, em Ouro Verde de Minas, no Vale do Mucuri, Polícia Civil investiga a morte de criança que não chegou a completar nem dois meses de vida. O pai é considerado suspeito, diz a polícia. A mãe, uma jovem de 16 anos, está sendo assistida. No feriado prolongado, muitas pessoas saíram das cidades, mas a polícia está atenta ao aumento do fluxo nas regiões leste e nordeste. Quem não viajou, curtiu o feriado em pontos de lazer pelas cidades. Em Governador Valadares, a Ibituruna é uma das opções. Também vamos falar da Copa das Atléticas nos Vales, que movimenta Governador Valadares. O evento começou hoje. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.